Fala pessoal, mais uma vez aqui Maxwell na área com aquela dica certeira e sem enrolação. Vamos aprender hoje então a ter um controle de acesso e também o agendamento Wi-Fi. Esse vídeo foi feito em parceria com o Claudio Mall Soluções em Informática. Muito simples, se conecte aí no seu hotspot, é só fazer o login. Aqui nós vamos clicar na aba Wireless. Bom, se você utilizou o assistente para configurar, você não tinha essas opções lá. Aqui você tem uma visão mais ampla, com nome, canal. Inclusive, se você quiser saber dos melhores canais, acesse esse vídeo que vai aparecer aqui em cima para você. Aqui você consegue alterar a potência também de transmissão das antenas. Mas o que nos interessa neste vídeo é aqui em controle de acesso. Está desativado, nós vamos colocar aqui. Você tem a opção de permitir apenas os listados, certo? Então aqui, se eu adicionar um cliente aqui, apenas ele vai ter acesso, o restante não. E aqui, você coloca aqui bloquear listados, você vai bloquear apenas os que você listar aqui, tá certo? Vamos supor, eu estou aqui no meu notebook, eu tenho acesso à internet. Repare que eu estou acessando aqui o meu blog normalmente. Acesse aí depois, canal maxdicas.blogspot.com. Ok, tem internet. Agora, eu quero bloquear a internet para ele. Então eu venho aqui em clientes conectados. Eu vou ver a lista dos clientes que estão conectados a esse hotspot. Só tem o meu notebook mesmo. Eu vou então selecionar aqui o endereço Mac, copiar, certo? E vou agora novamente em wireless, controle de acesso, bloquear listados. Aqui eu coloco o nome que eu quiser para o cliente. Vamos supor, se eu quiser colocar aqui, chato, sei lá, um exemplo. Vou colar o Mac aqui, certo? Vou clicar aqui no mais para adicionar. Está adicionado. Eu vou clicar agora em salvar. Vocês vão perceber que a internet não vai funcionar aqui mais no meu notebook. Mas antes disso, eu preciso clicar aqui em sistema e aplicar as modificações salvas. Depois de alguns segundos, a configuração foi realizada. Reparem que a minha rede caiu. Agora eu vou tentar conectar a minha rede que é para os clientes. Reparem o seguinte. Se eu conectar na minha rede corporativa, que é a minha rede particular, vai funcionar. Porque aquele bloqueio, ele é feito apenas na rede de convidados, a rede para os clientes. Então, vou tentar, vou desconectar do meu corporativo e vou tentar conectar o Max Dicas, que é a rede de clientes. Deu um BO aqui e não funcionou. Não foi possível conectar a sexta rede, está vendo? Então, beleza. Vou conectar aqui na minha corporativa e vou lá novamente nas configurações para me retirar isso. Admin. Pronto, logado novamente. Vou em Wireless. Venho aqui em Controle de Acesso e vou remover. Foi apenas uma demonstração para vocês. Ok? Aqui também, se vocês observarem, entre com o Mac e a regra da rede Wi-Fi Visitante. E você tem um máximo de 60 regras. Você consegue bloquear até 60 dispositivos. Bem tranquilo, né? Só clicar em Salvar. Ok. Agora, a outra opção que eu queria mostrar também. Agendamento Wi-Fi. Ó, defina o horário que a rede Wi-Fi Visitante ficará disponível para seus clientes. Novamente, então, ela vai atingir apenas a rede Visitantes. Eu clico aqui em Adicionar. Por exemplo, você quer... Ah, você tem um comércio aí que funciona de segunda a sexta. Sábado e domingo não funciona. Então, você faz essa regra. Para que os clientes não fiquem lá na porta do seu estabelecimento, se você deixar o seu hotspot ligado. E para que talvez vizinhos também não fiquem utilizando a sua internet de graça aí, né? E aí, você seleciona aqui o horário. Ó, eu entendi da seguinte maneira. Se eu tiver errado, podem me corrigir aí nos comentários. Porque aqui a gente aprende junto, certo? Então, pessoal. Infelizmente, a partir desse momento, o gravador de tela travou. Então, essa imagem vai continuar desse jeito até o final. Mas, basta você escutar a narração com o seu hotspot aberto aí no processo de configuração. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Mas, se ainda ficar alguma dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo. Beleza? Ó, e aqui então é o seguinte. Eu vou no horário. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos supor que você abre aí 8 horas da manhã. Você clica aqui em 8, 0, 0. Qual é a ação? Eu quero ligar o meu Wi-Fi dos clientes todo dia às 8 horas. E eu marco aqui os dias da semana que eu trabalho. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Adicionar. Agora, nós vamos adicionar uma outra regra. Que eu trabalho só até às 18 horas. Então, eu coloco aqui 18, 0, 0. Ação, desligar. E eu marco novamente os dias da semana que eu trabalho. Adicionar. Ou seja, às 8 horas de segunda a sexta, o meu Wi-Fi de clientes, ele liga. E às 18 horas, ele desliga. Dessa forma, ninguém vai ficar acessando a internet de graça aí nas suas custas, né? Porque a gente sabe que sempre tem aqueles folgados que vai pra porta do estabelecimento. Ou mesmo alguns vizinhos aí, né? Então, é só clicar em salvar. E agora, pra finalizar, clica aqui em sistema. E aplicar as modificações salvas. E aí, está finalizado. Ele desconecta mesmo. É só você conectar novamente. E está feita a nossa configuração. Tanto o controle de acesso, como também o agendamento do Wi-Fi. Ligar e desligar ele. Se você gostou, não esquece de sapecar aquele like aí. Deixar o seu joinha. Dessa forma, você estará ajudando o canal. E com certeza também é um incentivo pra mim gravar mais vídeos pra vocês. E assim o YouTube vai continuar mostrando meus vídeos pra você. E se ainda não é inscrito, é claro. Já se inscreve aí também. E fica por dentro de todas as novidades aqui. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. E até mais.